O PT é um partido de característica nacional. É um partido que está presente em todos os estados e na maioria dos municípios. Porém, a elite brasileira é enraizada no interior do país. Ela é enraizada na forma de conduzir a política, no populismo, na troca de voto, na compra de voto. Então, quanto mais local for a eleição, mais força tem esse tipo de política atrasada. Essa política que é a política que é feita tradicionalmente pela direita. Não estou falando por essa nova direita, não. Essa direita radical, ela está aprendendo a fazer essa política. Porque eles vêm com aquele discurso radical, aquela loucura toda, a política na internet, o barulho na internet. É o jeito que eles fazerem. Mas a hora que eles se acomodam em cargos, eles começam a fazer a política do toma-lá-da-cá. A política do oferecimento de vantagens. Então, nós vamos ter eleições duras. Porque a elite brasileira domina a maioria dos municípios. E nós temos que avançar. É difícil avançar. A eleição local é diferente da eleição nacional. O debate, ele é muito focado em cada município, nos problemas de cada município. Lógico que tem uma relação com a política nacional. Mas vamos dizer assim que nós temos que enfrentar, em cada um dos municípios, uma disputa diferente.